Hoje é o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres e dos animais. Em várias igrejas, muita gente levou seus animais para serem abençoados. O nome deste Golden Retriever de um ano e meio é Francisco, uma homenagem ao Santo Padroeiro dos Animais. Ele trabalha no tratamento de pessoas com deficiência junto com a Ana, que faz questão de benzelos. Faça questão sim, pela proteção mesmo, né? Todos os anos ele comparece aqui na benção. Vamos cuidar da criação e ensinar as pessoas a lembrar que também a criação nos remete ao cuidado do ser humano. O Simba, este gatão, veio até de gravata para receber a benção, organizada pela segunda vez na frente da paróquia Jesus Mestre, na PUC. Antes, porém, os bichinhos de estimação e seus donos passaram por uma espécie de roteiro com orientações sobre obesidade e castração, por exemplo. São Francisco de Assis é muito admirado pelos católicos, principalmente por sua história. O italiano de família rica abriu mão de tudo para se dedicar aos animais, ao meio ambiente e aos pobres. A partir da visão dele, a igreja precisaria ser restaurada e viu isso a partir dos pobres. E nos pobres, a partir deles, foi para a criação. Louvou o Senhor nas criaturas, com o cântico das criaturas e por isso também é considerado padroeiro dos animais. Um grande ensinamento, hoje esquecido, é a humildade, a importância da humildade.